Fala galera, dessa vez o vídeo é bom, agora eu tô aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de meu mundo É, esse é o nome da série mesmo, foda-se, mas tá No último episódio, que foi o primeiro, a gente achou essa ravina que eu deixei pra explorar nesse segundo aqui Então eu vou pegar uns ferros e tal, então eu já volto Bom galera, voltei aqui de boas Então ó, eu peguei um pack 9 de ferro, eu tô impressionado com essa ravina muito É gigante Isso é luxo Vou pegar uma casa aqui De boas eu vou pegar essa daqui, que eu peguei enquanto eu tava off, né Então ó Já tinha botado umas madeiras aí, eu vou Colocar uns ferros aí Pra ficar fervendo enquanto isso, enquanto a gente vai Vai pegando as coisas aqui Então ó Isso é, mano Aquilo ali é um tempo Tem um templo ali, mano Sério Por que tem um templo soterrado aqui Isso é louco Tá Eu não sou burro de ir por aqui Não vou ver nada Esmeralda Gunpowder Gunpowder Ferro Mais ferro Nem quero mais saber de ferro Então vou pegar Ó, armadura pra cavalo Caso eu queira ter um cavaleiro Cavalinho Olha, nova palo Olha, afinidade com a Ffff Nunca vou usar isso daí Tá louco Mas tá Vamos pegar as TNT daqui de baixo Que louco Depois dessa atualização Ficou muito estranho De quebra bloco Peguei tudo Então eu te pego Então vou subir aqui Tá Já rapamos Esse negócio aqui De bus A gente já vê os ferros lá E tal Lá nessa ravina Tem uma stronghold Que Pra quem não sabe Stronghold É tipo É tipo Portal do fim Hum Que que é Não tem porque ter isso Eu acho Sei lá Mas tá Já tem um portal do fim Aqui nas nossas mãos Praticamente Não nas nossas mãos Aqui na vila Já Tipo isso Então ó Vamos ver aqui Nove ferro Hum Já Fazer uma Espada aqui Vai Ó Pra quem não sabe Eu ganho essas Essas madeiras de savana No No bônus Tá Só pra não Tá Vou pegar daqui Mesmo Vai Vamos ver Picareta Fiz Eu acho que eu fiz Eu não Uma botinha Vai Vamos pegar os ferros Aqui Então Quando Ferver Todos os ferros Eu volto Galera Eu fiz Dois baús Aqui Só pra Guardar uns Itens E tal Essas esmeraldas Que eu acabei de pegar Massa durada Pra tipo Depois Não perder Vou ficar com um pouco De madeira Mesmo que esteja Com o Keep Inventor E tal Essas batatas Muita coisa aleatória Aqui Os TNT Eu guardo Porque Que tipo Pra limpar Mais meu inventário Nesse episódio Eu ainda Vou fazer O full Felda E eu vou Encerrar Por hoje Vai ser Um episódio Por dia Dessa série Então Já deu Já deu Mais dez Então Eu já fiz A bota Isso E Tá né Mas Cadê minha bota Será que eu guardei Ai eu guardei Aqui Porque eu sou Uma pessoa Muito inteligente Né Nossa Como você é Inteligente Cara E borracha Vou Fazer uns Vamos ver Eu preciso De mais Quantas Quatro Eu preciso De mais Cinco Duas Ou aqui Já dá Não Aqui já dá Então Ó Que Top Sou louco Caralho Peraí Vou tirar Isso daqui Pra Ah Merda Eu sempre faço Isso Porque eu sou Tá galera Então Eu vou deixando o vídeo Por aqui Espero que você tenha gostado Se tenha gostado Já Deixa teu like Se não é inscrito Se inscreve Pra dar aquela força No canal Então Falou Valeu E fui Tchau Tchau Tchau